Hoje é dia de reagir à propaganda eleitoral dos candidatos a deputado, a deputado estadual e a deputado federal aqui de São Paulo. Talvez a gente dê risada juntos, talvez a gente fique puto juntos, mas vamos dar uma olhada aqui no que tem, beleza? Antes de começar o vídeo, galera, já deixa o like aqui pro vídeo subir, mais gente vê. E também, se você quer receber o meu material na sua casa, tem perfurado de carro, adesivo de para-choque, praguinhas igual a essa, maravilhoso, aliás, o design disso daqui, Santinho, enfim, todo o material, se você quiser o meu material, com o federal, com o Beraldo, com o Kim também, eu vou mandar na sua casa, beleza? É só preencher o link que tá aqui na descrição. Também, verifique se você pode ser voluntário da campanha, se você quer entrar nos nossos grupos de WhatsApp, todos os links estão aqui. E quinta-feira eu tô em Taubaté, beleza? Se você tá assistindo esse vídeo quinta-feira, então hoje eu vou estar em Taubaté, beleza? Passa lá pra dar um alô pra gente, vai estar eu, o Beraldo, o Arthur, e é isso. Bom, galera, antes de começar aqui a fazer um react de algumas propagandas que eu vi na TV, eu quero fazer um react com vocês aqui de outra coisa que eu vi, assim, que é nojento, assim, é de dar nojo, assim, vocês vão entender. Esse vagabundo aqui que tá falando isso é o Fabrício Queiroz, é o arquiteto das rachadinhas da família Bolsonaro. Esse lixo, esse mundo que foi preso, né, que tava todo mundo procurando, onde tava esse bosta desse mundo, ele é candidato a deputado estadual no Rio de Janeiro. Deixa o Queiroz te leitar, você vê que um sujeito desse é um vagabundo, né, é um pilantra, até no jeito dele falar. É nojento ouvir esse vagabundo, esse cretino. E aí ele tá fazendo propaganda aí junto com o Bolsonaro, falando lealdade sempre. Assim, é um estrume da política. Candidato ao PL ainda tem vagabundo apoiando um merda desse. Assim, é inacreditável. Enfim, depois de ver essa cena grotesca, vamos reagir aqui à propaganda eleitoral. Vamos começar pelos deputados federais em São Paulo. Vote PTB. Vote deputado federal Eduardo Cunha 1477. Meu Deus, assim, a propaganda do PTB é um dos maiores chorumes que eu já vi na televisão. Começou com o Eduardo Cunha, né, ele olhando assim pro meio do nada, falando Vote Eduardo Cunha. Assim, é inacreditável. E ele ainda aparece na propaganda dos Estados Unidos. Assim, é surreal. Não, dá uma olhada na sequência só de estrume que tem na propaganda do PTB. A verdade não será calada no Brasil. Vote Cris Brasil 1444. A Cris Brasil é filha do Roberto Jefferson, tá? Ela já foi deputada federal pelo Rio. Agora ela é candidata em São Paulo. Ela já foi indicada pra ser ministra. Vocês lembram desse caso? No governo Temer, ela foi indicada pra ser ministra do trabalho. E aí viram que ela tinha um monte de processo trabalhista. Enfim, não deixaram ela sendo miada. E aí ela, pra tentar mitigar os danos, ela resolveu gravar um vídeo numa lancha lá, com um monte de homens sem camisa atrás dela, falando que eu confiava nela. É ridículo. E essa mulher, assim, ela... Eu não digo que ela pirou, porque isso tudo é calculado, né? O que ela, o Roberto Jefferson, faz de agora colar no Bolsonaro, de tentar ser mais à direita do que ele. Isso tudo é planejado pra esse partido lixo não deixar de existir e continuar recebendo fundo partidário, fundo eleitoral, pra continuar mantendo a vida boa dessa gente. Então, enfim. Agora ela aparece aqui. Agora ela é conservadora, patriota, de direita, né? E aí termina a propaganda do PTB com o Adriles. Adriles, 14, 14! Meu Deus do céu! Parabéns, assim, se você vota no PTB, você, assim, eu não sei o que dizer pra você, assim, vota no Eduardo Cunha, Adriles, Cristiano em Brasil e pra estadual ainda no Paulo Cogos, que a gente também já tá pegando fundão. Aliás, todos esses daqui estão, tá? Eduardo Cunha, Cris Brasil, Adriles, todo mundo já com o seu fundinho. Bom, vamos continuar. Olha aí quem aparece. O Eduardo Bolsonaro, né? Ele aparece falando uns jargões fáceis de entender. Somos contra o aborto. Apesar que o Bolsonaro antigamente não tinha essa opinião, tá? Ele não era muito contra. Ele achava que era a decisão do casal. Uma beleza. A favor da família e da legítima defesa por armas ao cidadão de bem. A família Bolsonaro. Eu acho interessante que ele pegou o número do Tiririca, né? E conseguiu que o número seja usado por alguém mais pitoresco do que o Tiririca. Agora tá com outro palhaço aí, com o Eduardo Bolsonaro. Aprovei na Câmara dos Deputados o fim das saídas temporárias no Brasil. Aí depois aparece o Capitão Derrite, né? O Derrite, assim, que fim, hein, Derrite? Virou um lacaio do Bolsonaro, né? Você virou um cara que fica ali implorando pra atenção do Bolsonaro. É, assim, é ridículo. É ridículo. Porque no fundo você sabe o que você acha do Bolsonaro. Mas enfim, vamos seguir aqui. ...que liberam milhares de presos e deixam a população insegura. Minha experiência como policial de rota mostrou que o crime se combate com tolerância zero. Ao lado do governo Bolsonaro, vamos acabar com a impunidade em nosso país. Para deputado federal, vote Capitão Derrite 2290. Aí, vamos lá, acaba o chorôme do 15 de 5. Fora Bolsonaro, é Lula, sou Ivan Valente, federal, 50-50. O pessoal, assim, o pessoal tá muito feliz agora. Porque agora eles estão abraçados com o Lula, como eles sempre quiseram, né? Voltando às origens aí. E agora eles estão muito, muito felizes, assim. Ó a propaganda, né? Ivan Valente, federal, 50-50. Cara, é Lula. Quero continuar lutando pela democracia. Vote Luísa Erundina, deputada federal, 50-50. Tá merda, Erundina num largo osso, velho. Porra, Erundina, porra, vai cuidar dos netos, cara, sabe? Assim, ela tá com quase 85 anos. Bom, vamos ver agora do União Brasil. Se a corrupção fosse tratada como crime hediondo, assim como o latrocínio, você acha que teríamos menos roubalheira no Brasil? Meu nome é Rosângela Moro, sou advogada e acredito numa justiça forte. Assim, é... Ô casal pra ter uma desenvoltura tão ruim pra falar assim, né? Puta merda, meu. Pô, pelo menos decora o texto, sabe? Antes que você vai falar na TV, pra não parecer um negócio assim tão feio. Defende os interesses da população. A Lava Jato, em São Paulo, tem nome e número. Rosângela Moro, 4400, pra deputada federal. Mano, olha a animação do Moro, assim, é puta merda, velho. Fui a pé de São Paulo até Brasília pra derrubar o governo petista. Fomos às ruas e vencemos. Em 2018, você me deu a oportunidade de ser o deputado federal mais jovem de Brasília. Expuso o escândalo do orçamento secreto, todos os escândalos de corrupção do governo, além de ter aberto mão de todos os meus privilégios e ser um dos deputados mais produtivos da Câmara. Por isso, pra continuar o bom combate, eu preciso do seu voto. Kim Kataguiri, 4433. Muito bom, muito bom. Meu amigo, não vai me apagando, tá muito bom. Vamos continuar aqui. Olha aí, a Nisi Yamaguchi é candidata pelo PROS do Pablo Marçal. E a propaganda do PROS saiu com um defeito. Prestem atenção, saiu com uma voz no fundo. Nisi Yamaguchi, 9022, candidata a deputada federal. Prospera Brasil, Nézio 9000. Jornalista volta, 9033. Professor Demperson Amarante, 93. Edmarco Silva. Mano, muito ruim, saiu com um defeito ainda a propaganda. Meu Deus, meu Deus do céu. Olha essa propaganda do PC do B, né? Eles desarmam o cenário todo. Um monte de gente vai fugir que estão numa roda de conversa, né? O povo tá sofrendo muito. É. Vai precisar de você. Que lindo. Pelo amor de Deus, alguém acha que isso aqui é... A atuação é sensacional. Não sei o que é melhor. Se é essa fingir aqui que tá fazendo alguma coisa, né? Com esses discursinhos meio à boca. Ou se é aqueles caras que olham o telepronto e ele fica lendo meio assim, ó. Né? Falando um monte de besteira. Essa é uma boa propaganda. Essa propaganda, aliás, galera, deu polêmica. Olha só. Pra continuar enfrentando o sistema, combatendo... Questionando tudo. Questionando tudo. Renato Batista 44999 pra deputado estadual. Essa propaganda deu já... Saiu uma matéria aqui, ó. Olha só o print da matéria. De que o Arthur, ele apareceu do meu lado quieto. Só que a gente gravou três propagandas. Uma de oito, nove segundos, que é essa. Outra de quinze e outra de trinta. Em todas as outras ele falou, pediu votos pra mim. Pra mim é um orgulho ele estar do meu lado pedindo votos. Eu já sabia que ia dar polêmica. Eu apareci ao lado dele na televisão. Só que foi veiculado no primeiro dia a propaganda menor. Portanto, é o que ele não fala. Ele só fica do meu lado lá. E aí saiu uma matéria meio como quem diz... Olha, o Arthur Inelegível saiu calado na propaganda, né? Bom, primeiro, é como se fosse vergonha, né? Eu que chamei ele pra participar da propaganda. Então, se eu coloquei ele na minha propaganda é porque eu me orgulho de estar ao lado dele. E, enfim... Mas eu acho engraçado isso, né? Essa matéria do UOL. Mas, enfim, vamos seguir aqui. Olha o Campos Machado. O Campos Machado tá com 150 anos. Também ele não larga o ostro de maneira nenhuma. Meu número mudou. Agora é 70-740. Mas os meus compromissos são os mesmos. Por São Paulo e por você. Vote 70-740 com o Rodrigo Governador. Vocês vão reeleger o Campos Machado? Jura? Por favor, pessoal de São Paulo. Por favor, vamos renovar um pouquinho a Assembleia. Olha essa gente. Puta merda, velho. Fui carteiro na periferia de São Paulo e conheço... Meu Deus do céu. Carteiro desgraça. Carteiro desgraça na televisão. Com o maior tempão aí, praticamente só ele aparece aí pedindo voto, né? Colocaram ele como um dos principais aí do Bolsonaro. Vamos ver o que esse merda aqui falou. Lealdade e gratidão sempre. Fui carteiro na periferia de São Paulo e conheço bem o nosso povo. Em 2018, ao lado do deputado federal Eduardo Bolsonaro e de Jair Bolsonaro, nosso presidente, fui eleito deputado estadual. Preciso do seu voto para continuar defendendo a bandeira cristã da vida e da família. Que família. Junto com o Bolsonaro 22, vote Gil Diniz 22, 120. Bom, pessoal, como vocês estão vendo aí, esse sujeito, que eu vou evitar aqui adjetivá-lo, já que ele já me representou, minha primeira representação eleitoral, eu estou mandando o pessoal imprimir, eu vou colocar num quadro lá no meu comitê de campanha, foi do Gil Diniz, porque eu dei um retweet no Nando Moura, que o Nando Moura estava falando dele lá, que ele tinha pego fundão, que todo mundo já sabe, já pegou 500 mil, pode ser que pegue mais 500 mil, porque eu tenho teto de 1 milhão e 200 mil reais para deputado estadual, pode ser que ele ainda use mais. Além disso, o sujeito aqui é o primeiro a aparecer na propaganda do PL, com um tempo muito maior até do que o meu, como vocês viram. Então, é um sujeito que ele ganhou um certo status dentro do bolsonarismo, e por isso pode ser que ele seja eleito, reeleito. Então, Gil Diniz pode ser que esteja na LESP, e isso me dá mais motivação ainda de pedir o voto de vocês, de pedir a ajuda de vocês, pegando meu material aqui, distribuindo para as pessoas, porque a gente precisa fazer um enfrentamento a esse cara. Agora, desde que o Arthur saiu da Assembleia, ele vive uma vida boa, moleza. Nós precisamos voltar lá para apontar o dedo na cara dessa gente. Então, vocês viram aqui o que pode ser eleito por São Paulo. É capaz que uma pessoa desavisada assista um vídeo desses na televisão e acabe votando num sujeito desse. Isso é muito grave. Então, a gente que acompanha a política, que está aqui assistindo esse canal, que vocês fazem parte da elite intelectual desse país, só de estar gastando o seu tempo aqui para assistir um vídeo sobre política. Então, você precisa ser multiplicador de votos. Você precisa convencer a sua família, o seu ciclo de amigos, de votar em bons candidatos. E eu peço a ajuda de vocês nessa missão, beleza, galera? A representação do Gil será enquadrada no meu comitê. Em breve eu mostro para vocês e, por enquanto, é isso. Levem meu material, zap, enfim. Preencham os links aqui que a gente manda o material para vocês, beleza? É isso, galera. Um abraço e vamos continuar questionando tudo.